O medo e a dor foi o que me cercou Quando vi que acabou minha felicidade Foi por culpa dele que eu perdi tudo Perdido no escuro, não enxergue a verdade Eu passei minha vida querendo matá-lo E no fim percebi o que aconteceu O que faço agora sozinho no mundo Nessa vingança que me corrompeu O banho da chuva ocultava minha lágrima Fome e presente a cada caminhada Perdi meus pais por culpa da sua vila E agora que fala de paz na minha cara Perdi minha família, cachorro e amigo Fez eu contribuir pro outro em cadeia Tem nosso mestre, milhares de gente Me diga Naruto se você me odeia Eu cresci na guerra, perdi meus irmãos E ainda sou taxado de vilão da história Mas eu enxerguei como o mundo é cruel E que no fim de tudo não há escapatória Ainda tenho um sonho que eu tive na infância Mas decidi fazer ele funcionar Criarem um mundo onde mais nenhuma criança E não seja e precise lutar Como dizer para uma criança Que seus pais agora nunca vão voltar Como carregar esse fardo pesado E guardar pra si mesmo sem poder chorar Como uma criança que viveu no ódio E compreender como se deve amar Como controlar o medo de morrer Sabendo que não fiz ninguém se matar Eu tentei liderar E o que tu morreu Eu tive que matar Quem jurei proteger Eu vi o fim chegar E nem pude dizer Eu consegui lutar Ao ver Ronaldo Independente da força que temos A morte pra todos sempre vai chegar Ao dizer adeus pra mulher que eu amo Ela percebeu que eu não ia voltar O jovem pupilo Eu fico feliz de saber que você escolheu o melhor caminho E eu peço desculpa mas agora você vai ter que seguir nessa estrada sozinho Amaldiçoada viu o terror da guerra Nawa que pensou que seria um Hokage Enfim ele achou que era alguém invencível e como resultado vejo seu cadáver Irreconhecível seu corpo ficou após anos eu perdi a minha esperança Você não era nem um ninja de elite O meu irmãozinho era só uma criança Eu tinha planejado um futuro tão lindo tanto pra coxina quanto pra você Eu peço desculpa meu filho querido mas seu pai não vai poder te ver crescer Sua mãe falou tanto que nem restou tempo pra dizer o tanto que eu quero falar Mas já não importa onde estejamos Daruto nós dois sempre vamos chamar Eu me perguntava se a vida é tão bela porque uma hora ela tem que acabar Onde as folhas dançam uma sombra ilumina e assim nossa aldeia irá prosperar No último momento eu ouvi a frase que em toda minha vida eu queria ouvir Até um demônio coração de pedra no fim da sua vida é capaz de sentir Eu podia escolher o fim que ia chegar Daí eu vou morrer e vou te encontrar Eu podia morrer e te vim de aceitar Por causa de você Eu podia morrer e te vim de aceitar